Oi, oi, oi meus amores! Estou aqui na loja nova da Tamires em Chovais e como é uma loja nova, mais novidades ainda pra você. Então vem comigo que tem loja boja pra você, já se inscreve aí, deixa aquele joinha, tá aí minha rede social, endereço da loja, rede social da loja, tudo anotadinho pra você. Dá aquela ripada aí, que vai aparecer ripar quando você der aquele joinha e vem pro vídeo que vai ter novidade top pra você. Todo domingo, às 8 horas da noite, Tamires em Chovais. O outro domingo também vai vir novidade pra você, aonde você também vai ficar de queixo caído com preços top. Então vem comigo! Ó, eu tô indo pra novidade, tá? Só que eu passei por aqui, eu vi que tá com as plaquinhas, eu já quero passar o preço pra você. E eu sei que isso aqui o pessoal tá amando e olha essa cor, que coisa mais linda pra você colocar na sua cozinha. Esse aqui, deixa eu ver quantas peças são, tá? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 peças. E ele tá num precinho super top, que é de 50 reais e 99 centavos. É aquela balinha de troco aqui na Tamires em Chovais. A única que te dá a balinha de troco. Isso mesmo, 54 reais e 99 centavos. Tem cores lindas pra você. Olha esse rosa, olha esse verde. Tá perfeito, né? Fala a verdade, você pôr na sua cozinha, fica show, né? Eu preciso pegar um aqui na Tamires e levar pra minha casa. Porque eu já tô precisando desses utensílios. Ó, essas cores tá perfeita, né? Esse, aí tem os meninos também, né? Ó, os meninos não gostam muito colorido. Então, olha aqui um preto, um cinza, esse cinza tá? Ó, maravilhoso, né? Aí tem esse aqui, deixa eu ver, não. Vai ter esse aqui, ó. Vou pegar um verde ou vou pegar um preto. Isso mesmo. Esse aqui, deixa eu ver, dois, quatro, cinco, sete, oito, nove, dez peças eu acho esse aqui. Eu sei que ele tá por, esse é o médio, tá? Quando você pedir, fala assim, ó, eu quero o pote de utensílios médio. Ele tá por trinta e quatro reais e noventa e nove centavos. Trinta e quatro reais e noventa e nove centavos. E aquela bala de troco? Então, eu não podia deixar de mostrar isso aqui pra vocês, que tá super barato. Também vamos ter esse aqui, ó, de dezenove peças. Olha que lindo! Vem com tábua, vem com o sebo pra colocar, ó, as facas. Ó, que graça! Imagina a sua bancada, que coisa mais linda! São dezenove peças! E tá custando noventa e nove reais e noventa e nove centavos. E aquela bala de troco, gente! É perfeita, fala a verdade! Olha! Eu quero! Olha esse rosa! Tá gostando? Eu tô amando, olha que lindo! Na sua bancada, gente! E essas canecas maravilhosas aqui, ó! É a caneca do Menino Ney! Ó! E tem várias cores também! Ó, um litro e duzentas, tá? Olha aqui as outras cores! E o legal, que tá num preço tão bom aqui na Tamires, Ele é de quarenta e cinco por trinta e cinco reais! É! Um litro e duzentas! E aí? Vai pedir? Por telefone? Fala que veio da vlogueira do lar! Por favor! Por favor! Fala de mim, pro povo! E aí? Doze e noventa e nove! Ainda veio com esse abridor, porque ele é um abridor, tá? De garrafa! Já ajuda você, ó! Ai! Tomar todas! Doze e noventa e nove! Tá barato! Aí vai ter todas essas cores! Ó, que maravilhoso! Ó! Doze e noventa e nove! É aqui, na Tamires, em Chovais! E olha o que tem aqui na Tamires, em Chovais! Isso mesmo! Tramontina! É! Tramontina aqui na Tamires, em Chovais! Vamos ter panela de inox! Bora? Bora ver preço, ver qualidade, ver tudo bonitinho! Olha o que chegou aqui na Tamires, um conjunto de inox, da Tramontina! É alegra, de cinco peças! Isso mesmo! Quem quiser comprar a Tramontina, agora tem aqui na Tamires, em Chovais! Tá perfeito, né? Olha que lindo, gente! Ó! Maravilhoso! Pra quem é amante do inox, ama o inox, é isso aí! Quanto mais vocês comprarem aqui, mais vai chegar panela aqui, hein? Então, vem que vem! Vamos ver o preço da Alegra, cinco peças para a Montina! Ele tá custando R$449,00! Tá jóia? Aqui aceita parcelamento, mas sabe que tem aquela taxinha do cartão, tá bom? Não vai esquecer! Vamos lá! Uma Estramontina pra você, ó! Olha esse jogo de panela Cooker Harry! Ó, falei certo? Bateria de cozinha! Que lindo! Ele é um alumínio com revestimento antiaderente, tá? Star Flow! Olha isso! Ele é um antiaderente, tá? É... Deixa eu ver o que mais aqui... Isso mesmo! Ó! Deixa eu passar a mão! Porque a gente é dona de casa, né? Tem que sim... Ah, ele é do... Ótima! Ótima dele! É a Tramontina, né? Então, um que vamos! Sabe o que eu achei legal? Que além de vir as caçarolas, as panelas de capo, as frigideiras, a canequinha, vem as formas também, né? Ó, que legal! Olha aqui! Tem forma também! Então vai ter essa cor maravilhosa aqui, eu não tô conseguindo distinguir o nome, mas ele é um rosê, sabe? E tem o preto também, que tá a coisa mais linda! Esse é o de 10 peças, tá bom? Aí se você... Esse de 10 peças, ele tá... Nossa, tá no precinho, hein? R$ 399,00! Já dá pra você presentear alguém, já dá pra você se presentear... Que lindo! Perfeito! Também vamos ter aqui a de 7 peças, olha aqui! O legal é que a Tamiris deixou abertas as caixas pra gente poder visualizar, sentir, ó, passar a mão, tudo bonitinho! E olha que lindeza! 7 peças, esse é o rosê também! E vamos lá! Preço... R$ 359,99! Pode ter certeza que vai ter aquela bala de troco de só na Tamiris, você consegue! Tem esse rosê, tem esse preto também! Ó, 7 peças, tá bom? Tramontina! Também vamos ter aqui que tá todo mundo babando nessas panelas de tão lindo, que é da linha Grécia! Jogo de panela! Ele é de cerâmico! Olha o revestimento dele! Que gracinha! Ó, ele não é panela de indução, tá? Nenhuma dessas é de indução... Ah, deixa eu só ver aqui, antes de eu falar o preço dessa! Vamos ver se... Ó, essa é indução, tá? Essa é... A de Nox é de indução! Ó, essas não, tá? Essa também não é de indução! Então, mas é cerâmico, antiaderente... Maravilhoso! Esse vem quatro peças... Deixa eu ver minha colinha aqui... Que tá maravilhosa! Ele está custando... R$ 299,00! R$ 299,00! Ó, um precinho, uma panela linda dessa! Olha esse cabo, que ele imita madeira! Ele é emborrachado, ó, meio de silicone, sabe? Que gostoso! Muito gostoso de pegar nele! E lindo, né? É da linha Grécia! Muito lindo! Temos panela de pressão de 7 litros... Que é maravilhosa também! É tão bom ter essas panelas grandonas em casa! Ele tá custando R$ 120,00! Isso mesmo! Só R$ 120,00! Perfeito, né? E temos a panela de 2,5 litros por R$ 75,00! Temos mais jogo de panela, que foi um SUS! A venda dessas panelas, que tá maravilhosa! Ó, que vem 5 peças! Olha essas cores! E tem mais cores ainda, né? Tem o rosa, né? Tem o pink... É que aqui eles estão arrumando hoje as prateleiras... Minha tá deixando bem arrumadinha, ó! As toalhas que tá na promoção... Mas fica pro outro vídeo... Essa é de 6 por 100, né? Essas toalhas, né? Tá bom, já passei um spoiler aí! Então, aí tem esse jogo de panela com tampa de vidro, que tá maravilhosa! Teve ótima saída! E tá no precinho, hein? De R$ 160,00 por R$ 129,99! Aquela balinha de troco! Que só na Tamires, hein, Chovais? Você ganha aquela balinha de troco! Tá lindo, né? Gente, muita mercadoria! Oi, meninas! Fala em oi aqui! Tudo bem? Tá a Tamires toda cansada! Fornecedora trabalhando! Fornecedora aqui, tem vez não! Chegou! Chegou! Olha aqui, gente! Senta aí que tá fresquinho! Senta aí que tá fresquinho! O povo aqui, ó... Tem que pôr a mão na massa mesmo! E olha... Que o povo trabalha, viu? Muita panela, ó! Olha que coisa linda, gente! Merece dar uma capa pra esse vídeo! Lindo, lindo, lindo! Então é isso aí! Bora, né, meus amores? Com a palavra do Senhor! Que é o mais importante em nossas vidas! Beijo! Amo você em Cristo! Jesus! Essa palavra edificante de hoje vai servir pra você que é vovó! Que é vovô! Que é titia, titio, papai, mamãe! Amiga de quem tem crianças! Há casas que têm crianças! Hoje em dia, é tudo bonitinho! É tudo engraçadinho! Né? A fala das crianças! Dancinhas que elas fazem! Né? Tudo é engraçadinho! Tudo tira risos da gente! Mas temos que falar mais de Deus pra eles! Falar de Jesus! Falar o quanto Jesus ama as crianças! O quanto elas são valorosas! Falar com alegria, com sabedoria! Fazer eles rirem! E façam eles se sentirem felizes ouvindo falar de Jesus! Não é aquele papo chato pra criança! E sim, mostrar o quanto Jesus acha ela linda! De lacinho! Ou menininho de bonezinho! Ai, Jesus ama muito! Fala que Jesus ama! Tudo que ela faz! Né? E, principalmente, coisa saudável pra ela! Faça ela crescer sentindo o brilho do Senhor na vida dela! Não deixa crescer olhando o mundo, o mundo aqui fora com tanto brilho, igual muitos pais estão deixando isso acontecer! Não deixa se perder nesse mundo! A gente fica com tanto medo de perder nossos filhos pras drogas, pra bandidagem, né? Sendo que a gente pode ir plantando o bem desde pequenininho! Desde pequenininho! Mostrando o quanto Jesus há na nossa vida! Porque Ele vai crescer! Ele vai ver o quanto Ele tem que ter de respeito! Porque vai ver o seu respeito por Deus, por Jesus, sabe? Ele vai crescer aprendendo a ter esse respeito, a ter temor a fazer coisas erradas! A ter temor de você, vovó, vovô, papai, mamãe, tia, tio! Sabe aquele respeito que a gente tinha antigamente? Hoje em dia, a gente tem outro tipo de ensinamento, né? Não precisa ter aquele tremor, porque a pessoa de olhar tremia de medo, não! Mas ter respeito, temor sim, né? Em desrespeitar aquele carinho que você passou! Deite pequenininho! Vamos ensinar nossos pequenos a amar Jesus, a amar nosso Deus, a ver o quanto eles são valorosos para Deus e valorosos para vocês! Vamos, com sabedoria, tirar nossos filhos, netos, sobrinhos, filhinhos de amiga que você tanto ama, do caminho tortuoso! Mas de uma forma gostosa, de uma forma alegre! Não daquela forma chata, querendo... Porque tem pessoas que nasceram num berço cristão, isso eu digo católicos, evangélicos, espíritas, porque são cristãos, acreditam em Jesus, sabe? Mas tem gente que nasceu lá atrás, com muita doutrina, então ensina de uma forma rancorosa, de uma forma muito bruta! Então, afasta as pessoas da presença de Deus! Não, não, não! Vamos abrandar o coração, vamos pôr mais mel na boca, na ponta da língua, e levar com doçura a palavra do Senhor e o amor que Ele tem por nós! Eu sei que nós temos passagens duras na vida para aprendizado, mas tudo tem a hora certa de ouvir as coisas! Principalmente, as palavras duras, vem quando a pessoa também já está passando por aquela situação pesada, e a gente tem que ensinar e mostrar que ali está sendo um aprendizado valoroso, um aprendizado... Está doendo, mas é um aprendizado tão valoroso que quando passar por aquilo, né? Que não pode passar murmurando, porque senão fica 45 anos ou mais, igual Moisés, né? Ensinar que não se deve passar murmurando, tem que ensinar a ver a situação da pessoa, ensinar naquela hora certa, né? Chamar atenção com amor, né? Mas falar que está passando por aquela situação doída, para aprendizado. Mas, estou falando das crianças, vamos ensinar, vamos pôr mel na boca, que vão me ensinar direito, com amor, com carinho em criança. Ela só consegue aprender com amor, não com bocas amargas, sim com mel na boca, amém? Então, fique com Deus, que Deus abençoe você e até a próxima! Beijo, amo você em Cristo Jesus!